As cotações agropecuárias com fechamento em 4 de agosto, confira agora no seu Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, podcast, temos o site paracaturural.com, na Rádio Boa Vista FM e ainda na TV Milagro, na sua antena parabólica. Eu volto já já com as cotações, não saia daí. Cotações. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Cotações agropecuárias com fechamento em 4 de agosto de 2021. Dólar R$ 5,16,85, queda no dia 0,54%. Também em queda de 0,24% fica a soja no Porto Paranaguá, no Paraná, R$ 168,58. No mês é positiva em 0,32%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 167,52, alta no dia de 0,27%. No mês, 2,1% de valorização. Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 100,21. No dia, queda de 0,74%. No mês, desvalorização de 1,17%. Negócios reportados do feijão. Carioca, 8,5% a 9% em Minas Gerais, 60 quilos, R$ 290,00 a R$ 300,00. Já em Goiás, Carioca, 9,9,5%, R$ 280,00 a R$ 290,00. No Paraná, o Carioca nota 7, R$ 255,00 a R$ 265,00 para saca de 60 quilos. Arroz em Casca, Rio Grande do Sul, 50 quilos, R$ 77,28, alta de 0,39% no dia. No mês, valorização, 2,15%. Café Arábica, tipo 6, São Paulo, 60 quilos, R$ 993,85, alta no dia de 0,34%. No mês, é negativo, 2,03%. Tonelada do trigo no Paraná, R$ 1.601,91, alta de 0,41% no dia, 2,72% de valorização acumulada no mês. Boi Gordo, arroba São Paulo, B3, R$ 316,70, alta de 0,41% no dia, mas no mês é negativo em 1%. Vaca Gorda, arroba Urucuia, Minas, R$ 298,50. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.739,33. Queda de 2,79% no dia. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 7,88. No dia, alta de 2,07%. No mês, é acumulado em 2,6% positivo. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 6,99. Ouvino, adulto vivo no Rio Grande do Sul, o quilo variando de R$ 8,50 a R$ 11,00. Ovos granja vermelho extra, 30 dúzias no Ceasa, Belo Horizonte, R$ 145,00. Valor de referência do leite padrão, entregue em julho, pago em agosto, de acordo com o Conselete Minas, R$ 1,78,95. E se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, para os grupos de WhatsApp, compartilha no seu Facebook, no story do seu Instagram, manda para todo mundo. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui. E a gente quer deixar aí um abraço para todos os nossos ouvintes do rádio, seja pelo radim mesmo, ou então pela internet, em aplicativos de rádio. Muito obrigado a todos vocês. Aos nossos seguidores de podcast, em diversos aplicativos de podcast. E também tem a turma do Instagram, do arroba Paracato Rural, o André Caetano e João Marcos Silva, da Netafim, gravei uma entrevista bem bacana com eles, sobre irrigação subterrânea. E você vai estar sabendo mais detalhes aqui no seu Paracato Rural em breve. Vanderson Melgaço, também no Instagram, Camille Alves, a turma do Sindicato Rural de Unaí, Minas Gerais. Sabrina Vanielli, um abraço também para o Vinícius Botelho, que curtiu aí uma foto que a gente tirou lá na fazenda dele. E tem também o facebook.com.braparacaturural, Nildo Gonçalves, Lara Valentini, Adair Fernandes, youtube.com.braparacaturural, tem o Hélio Silva, Patrícia Girão e o Fernando Camargo. Muito obrigado a todos vocês aí das redes sociais. Obrigado também aos parceiros do Paracatu Rural, Cicobi Crédio Gerais e Hidro Control. Se você quiser ser parceiro do Paracatu Rural, entre em contato conosco. Também nossos colaboradores semanais de conteúdo, Dr. Zopete, Vlamir Brandalizzi, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, o Douglas Oliveira e a Lohane Marques e a minha querida esposa Paula. Te amo, Paula. Gente, lembrando, Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, vários aplicativos de podcast, site paracaturural.com. De segunda a sábado, 7h45 da manhã, na rádio Boa Vista FM. Você ouve pelo rádio, se estiver próximo ao Paracatu, na frequência 96,5 MHz ou ainda em aplicativos de rádio. Também, a partir do dia 15 de agosto, 6h às 7h da manhã, Paracatu Rural Especial com histórias de sucesso pela rádio Boa Vista FM. E, é claro, nas nossas redes sociais também. Sempre aos domingos, por volta de 9h, 10h da manhã, a gente publica para você também, ok? E ainda estamos na TV Milagro, frequência 3665 MHz, que você também vai conferir todo o conteúdo do Paracatu Rural, lá pela sua antena parabólica. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Amém